A saúde pública está totalmente dilapidada. Os hospitais faltam leitos, nós precisamos, junto dos hospitais privados, alugar mais leitos para que possa estar atendendo a população. Lógico, existe muita falta de médicos, às vezes os médicos são mal remunerados, os próprios funcionários são mal remunerados, ou seja, e faltam médicos também. Então a análise da saúde pública é caótica em São Paulo. A cidade de São Paulo está abandonada, a educação está muito ruim, as ruas de São Paulo estão muito ruins. Então nós precisamos cuidar de São Paulo com muito carinho. É tolerância zero para a corrupção, tolerância zero para essa vergonha que está acontecendo no nosso país. Então isso vai ser um dos pontos fortes que o Major Olimpo está batendo nisso, falando sobre isso e eu vou estar junto com ele, defendendo esse fim dessa bandalheira que está acontecendo no nosso país.